Volta de Luzinho Rodrigues 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 Outra vez, a meu lado, não consigo dormir sem teus braços, pois meu corpo está lá, pois me arro. O calor das cobertas não me aquece direito, não há nada no mundo que faça tirar esse frio do meu peito. Volta, vem viver outra vez, a meu lado, não consigo dormir sem teus braços, pois meu corpo está lá, pois me arro. Volta, meu bem, vem viver outra vez, a meu lado, não consigo dormir sem teus braços, pois meu corpo está lá, pois me arro. Obrigado.